Olá! Hoje eu vim falar do terceiro pilar que ficou faltando dos nossos encontros. Eu já havia comentado que nas minhas palestras motivacionais com banda feminina e música ao vivo, eu comento que eu cheguei a uma conclusão depois de tanto estudo, de cursos, workshops que eu participei. Eu considero, é a minha opinião, não é a verdade absoluta, mas eu partilho com vocês, que o que sustenta o bem-estar, o equilíbrio, a paz interior do homem é a liberdade, que já comentei anteriormente, o compromisso e a escolha. Hoje eu vou falar do item que pra mim é o mais poderoso, porque escolha, perceba que da hora que você acorda, a hora que você vai se deitar, a escolha se faz presente. Você tem que escolher, se você vai comer um omelete com bacon ou se você vai comer pão integral e uma fatia de mamão. É uma escolha. Que caminho você vai? O que você vai fazer primeiro no seu escritório? Sempre existe uma escolha. Só que essas escolhas são banais, são do dia a dia. E quando se trata de escolha, de vida, terminar um relacionamento, mudar de emprego, vender um imóvel, comprar outro, ir fazer uma viagem, são grandes escolhas. Tomar decisões que exijam de você a sua maior essência. Pra que a gente possa fazer uma boa escolha, é necessário ponderar em cada uma delas o que se ganha e o que se perde. Porque eu asseguro, experiência própria, nada nesse mundo, nada, não existe o lado que se ganha e que se perde. Por exemplo, eu estar gravando esse vídeo, é um prazer estar aqui com vocês. No entanto, eu podia estar tocando piano. Eu escolhi dar essa mensagem pra vocês. E percebam, perguntem-se, o que eu ganho, o que eu perco se eu fizer essa escolha? Se de um lado você tem muito mais ganhos e do outro, muito mais perdas, lógico que a tendência é você optar pelo lado que tem mais ganhos. E, não é uma má notícia, mas é uma constatação, que mesmo você fazendo a escolha com mais ganhos, a coisa não vem fácil? Ela vem com muito foco, você precisa de muita doação, muito empenho. E aí, lógico, que quando vier o resultado da sua sábia escolha, você vai se sentir muito mais e mais realizado. Eu quero deixar aqui pra vocês que, para que o homem possa ter equilíbrio, ele tem que preservar a sua liberdade, manter o seu compromisso e fazer as melhores escolhas.